Oh yeah! Glória! Glória! Adultos, jovens e crianças, todos no mesmo lugar Para viver a maior experiência, para louvar Vinte e quatro horas de adoração, música, diversão Arrebatando o nosso coração, a família reunida em oração Glória! Glória! Góspel Live Festival Glória! Glória! Góspel Live Festival Glória! Glória! Góspel Live Festival Dias 1 e 2 de maio, em Rio Preto Glória! Glória! Legenda por Sônia Ruberti